Vamos aprender as cores! Tup, tup, tup! Vermelho! Eu amo vermelho! Muito bem, Lufo! Agora você sabe o que é vermelho! Peguei! Vamos tecer o escorregador da cor amarela! Amarela cor é amarela! Tup, tup, tup! Amarelo! A cor é amarela! Tup, tup, tup! Tup, 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 tup! Amarela! A cor é amarela! Tup, 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 tup! Amarelo! Eu amo amarelo! Você fez bem, Pig! Pandu! Seu escorregador é azul! É azul! Azul é cor, é azul! Cantando turu-tum! Azul, azul! A cor é azul! Turu-turu-tum! Cor, pap, 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 pap! Azul! A cor é azul! Pap, 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 pap! Azul! Eu amo azul! Você acertou, Pandu! Muito bem! O escorregador verde é seu! Verde, verde, verde! Minha cor é verde! Cantando du-ru-du Verde, verde, verde Minha cor é verde Tu-tu-tu-tu-ru-du Cor-pap-pap Pap-pap-pap Verde, verde, eu amo verde Cor-pap-pap Pap-pap-pap Verde, verde, eu amo verde Crianças, vocês se lembram da aula de hoje? Vermelho Amarelo Arco-íris Onde estão nossas cores? X de ser amardeiro Bebê travesso, bebê travesso Cadê meu verde? Cadê meu verde? Devolva-me agora Devolva-me agora Cadê meu verde? Cadê meu verde? Vou consertar Calma, amigão Calma, amigão Você é verde Você é verde Eu vou te devolvendo Eu vou te devolvendo Tá tudo verde Está tudo verde Não faça isso outra vez Gente, e eu? Bebê travesso, bebê travesso Cadê meu vermelho? Cadê meu vermelho? Devolva-me agora Devolva-me agora Cadê meu vermelho? Cadê meu vermelho? Não se preocupe Deixe-me te ajudar Calma, amigão Calma, amigão Você é vermelho Você é vermelho Eu vou te devolvendo Eu vou te devolvendo Está tudo bem Está tudo bem Que bebê arqueiro Devolva-me agora Bebê travesso Bebê travesso Bebê travesso Bebê travesso Meu amarelo Onde está? Devolva-me agora Devolva-me agora Meu amarelo Onde está? Deixe-me ajudar você Calma, amiguinha Calma, amiguinha Amarelo É o certo Então vamos pegá-lo Vamos pegá-lo de volta Está tudo bem Está tudo bem Não seja arteira da próxima vez Fio doce Onde estão minhas cores? Oh não As cores do policial Se foram Se temos cores aqui Então está tudo bem Vermelho, roxo e laranja Vamos colorir Mas não são As minhas cores Vou ajudar vocês Azul e amarelo O uniforme do policial é azul No peito o seu distintivo é amarelo Agora sabemos as cores do policial Vamos juntos colori-lo do jeito certo Oh não As cores do bombeiro Se foram Se temos cores Aqui então está tudo bem Verde, rosa e marrom Vamos colorir Mas não são As minhas cores Vou ajudar vocês Vermelho e amarelo Vermelho e amarelo O uniforme do bombeiro é vermelho No peito o seu distintivo é amarelo Agora sabemos as cores do bombeiro Vamos juntos colorido Nada mal Oh não As cores do médica Se foram Se temos cores Aqui então está tudo bem Amarelo, preto e cinza Vamos colorir Mas não são Minhas cores Vou ajudar vocês Vermelho e branco O uniforme da médica É branco No peito o símbolo É vermelho Agora sabemos as cores da médica Vamos juntos colori-lo Que legal Vocês se lembram das nossas cores? Cinco serenhas coloridas Você quer explorar o mer? Uma sereia rosa Sim, sou eu Amo rosa, amo rosa É fofa Polvo, pérola e cauda São rosas Minha cor preferida Sereia rosa Combinou com você, sereia luz E eu? Uma sereia amarela Sim, sou eu Amo a cor amarela É tão fofa Garfo, peixe e coral São amarelos Minha cor preferida Sereia amarela Sereia amarela Tá tão divertido Tá tão divertido Você tá pronto? Uma sereia vermelha Sim, sou eu Amo a cor vermelha É tão legal Capelo, caranguejo Minha cor preferida Minha cor preferida Sereia roxa Você consegue lembrar de todas as cores? Por favor, nos diga Policial Tem um ladrão ali Não se preocupe Eu vou pará-lo O melhor policial Temos o melhor policial Ele sempre ajuda A todos Quando ligamos Quando ligamos Quando ligamos Quando ligamos Ele vem nos ajudar Ui, 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 ui Siga-me, por favor Por favor, ajude Temos o melhor policial Ele sempre ajuda A todos Quando ligamos Um nove zero Quando ligamos Um nove zero Ele vem nos ajudar Ui, 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 ui Me Policial, ouve, ajude Temos o melhor policial Ele sempre ajuda A todos Quando ligamos Um nove zero Quando ligamos Um nove zero Ele vem nos ajudar Ui, 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 ui Quando estiver em perigo Procure a polícia Ou ligue para o um nove zero Jogos em família Papai Wolf Papai Wolf Onde está você? Aqui estou Aqui estou Ui, 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 ui Forte, bravo Forte, bravo Esse é o Papai Wolf Olá, olá Papai Wolf Como está indo Pequeno Papai Wolf? Não tem Grande Papai Wolf Então é hora Da Mamãe Wolf Mamãe Wolf Mamãe Wolf Mamãe Wolf Mamãe Wolf Onde está você? Aqui estou Aqui estou Ela é linda E a Joa Seu Mamãe Wolf Olá, olá Mamãe Wolf Eu estou Estou bem Eu estou Afinal Eu sou a Mamãe Wolf Mas é hora Do UFO Irmão Wolf Irmão Wolf Onde está você? Aqui estou Aqui estou Tem amor E é corajoso Esse é o Irmão Wolf Olá, olá Irmão Wolf Pig, ser egoísta Não é legal Não, não É você, Golf Volta, Irmão Wolf Irmão Wolf Irmão Wolf Irmão Wolf Onde está você? Aqui estou Aqui estou Pequenina E tão fofa É Irmão Wolf Olá, olá Irmão Wolf Ainda temos uma surpresa Quem é esse? Quem é esse? Pode adivinhar Aqui estou Aqui estou Vá, vó e vó Continuam fortes Olá, olá Vá, vó e vó Ei, tome cuidado Mas que obra de arte Obrigada pelo espetáculo Deixe-me ajudar você Irmão desajeitada Eu vou cuidar de você Quero ajudar o meu irmão La, da, 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 da Sua irmã está aqui Não se preocupe Vou cuidar de você Vou cuidar dele Faço feliz Me darei o melhor Para ser uma irmã carinhosa Ou não Opsi, dopsi Só quero cuidar dele Mas sou tão desastrada Mas faço com o coração E sempre será Desculpe Deixe-me ajudar ele em caro seu quarto Quero ajudar o meu irmão La, da, 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 da Sua irmã está aqui Não se preocupe Vou cuidar de você Vou cuidar dele Faço feliz Me darei o melhor Para ser uma irmã carinhosa Oh, não Opsi, dopsi Só quero cuidar dele Mas sou tão desastrada Mas faço com o coração E sempre será Há algumas coisas que você não pode fazer Quero ajudar o meu irmão La, da, 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 da Mas parece que fiz errado Oh, não sei como Tentei fazer muito Sim, tentou Será de um jeito Quero fazer algo Sei o que devo fazer Só quero cuidar dele Mas sou tão desastrada Mas faço com o coração Sempre será Muito bom, Lucy Obrigado Você é a melhor irmã Eu preciso usar o toalete Por favor, abra a porta Quero usar Lá, 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 lá Que legal, sim Que legal Knock, knock, knock Preciso entrar Não posso mais esperar Lá, lá, lá Que legal está aqui Knock, knock, knock Abra a porta Por favor Oh, não, não Não posso mais esperar Rápido Preciso usar O banheiro agora Não, não fique tanto tempo Quero usar Sabe de uma coisa Eu realmente preciso usar Por favor, abra a porta Quero usar Lá, lá, lá Que legal, sim Que legal Knock, knock, knock Preciso entrar Não posso mais esperar Lá, lá, lá Que legal está aqui Knock, knock, knock Abra a porta Por favor Oh, não, não Não posso mais esperar Rápido Preciso usar O banheiro agora Não, não Fique tanto tempo Quero usar Da próxima vez Não use o banheiro Por tanto tempo Por favor Abra a porta Quero usar Lá, lá, lá Que legal, sim Que legal Knock, knock, knock Preciso entrar Não posso mais esperar Lá, lá, lá Que legal está aqui Knock, knock, knock Abra a porta Por favor Oh, não, não Não posso mais esperar Lá, lá, lá Preciso usar O banheiro agora Não, não Fique tanto tempo Quero usar Querida Está tudo bem? Crianças Lembrem-se Não fiquem muito tempo Brincando no banheiro Ufa Você comprou alguma coisa? Não pegue coisas escondido Chiu, chiu, chiu Chiu, chiu, chiu Meu brinquedo novo Quero esconder Chiu, chiu, chiu Chiu, chiu, chiu Não vou deixar Ninguém perceber Ha, ha, ha Ninguém vai vê-lo aqui Ha, ha, ha Esconde, esconde Ha, ha, ha Ninguém, ninguém Vai vê-lo aqui Ah, oh Não deu certo Você é tão cruel Eu também quero brincar Eu não farei isso de novo Chiu, chiu, chiu Chiu, chiu, chiu O meu lanche Eu quero esconder Chiu, chiu, chiu Chiu, chiu, chiu Não vou deixar Ninguém perceber Ha, ha, ha Ninguém vai vê-lo aqui Ha, ha, ha Esconde, esconde Ha, ha, ha Ninguém, ninguém Vai vê-lo aqui Oh, oh Não deu certo Você não deveria trazer comida Para a biblioteca Vai perturbar os outros Chiu, chiu, chiu Chiu, chiu, chiu O meu lanche Eu quero esconder Chiu, chiu, chiu Chiu, chiu, chiu Não vou deixar Ninguém perceber Ha, ha, ha Ninguém vai vê-lo aqui Ha, ha, ha Esconde, esconde Ha, ha, ha Ninguém, ninguém Vai vê-lo aqui Oh, oh Não deu certo Agora eu tenho que ir pra casa Tchau, galera Pessoal, pegar coisas escondidas É muito ruim Não faça isso Olá Os bebês estão pulando na privada Um bebê está brincando na privada Ha, 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 ha É tão divertido Yei, yei, yei Aqui vou eu Não, não, não É assim que se usa Golfo, isso é muito perigoso Eu não farei isso Eu não farei isso de novo Um bebê está brincando na privada Ha, 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 ha É tão divertido Yei, yei, yei Aqui vou eu Não, não, não É assim que se usa Mas o que você está fazendo? Além disso você deu descarga no peixe dourado? O show é nova Dois bebês estão brincando na privada Dois bebês estão brincando na privada Ha, 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 ha É tão divertido Yei, 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 yei Aqui vou eu Não, não, não É assim que se usa Você vai se machucar Você está pronto para uma nova aventura? Um bebê está brincando na privada Ha, 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 ha É tão divertido Yei, yei, yei Aqui vou eu Não, não, não É assim que se usa Assim você vai fazer uma bagunça É muito perigoso Eu não vou fazer outra vez